Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui beijar e perdoou Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém diz, corte sempre comigo, palavras eu entrei e foi Foi amor, eu sei, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração me espedaçou Foi amor, eu sei, corte sempre comigo, palavras eu entrei e foi